Como você chama? Gildasio Dixon Uma voz é assim desde que você nasceu? Não, na verdade eu utilizo os métodos de eletrocutation Eu coloco ele na tomada e... Agora me conta, de onde você veio? Você veio de uma cidade que chama Legião das Batatas, é isso? Eu vim de Potato Slant, né? Que é a da batata Ah, bem que eu tava te reconhecendo A vida na Terra começou depois de uma amiguita galáctica Que cruzava nossa galáctica, deixou cair uma batata E dessa batata, nasceram-se raízes E nós vimos essas raízes, salva a grande batata Falou, Gildasio, agora vai nessa que tua batata vai assar lá com o jurado Saiu na rama de Globo Ai, gato, que sem miojo Que cachorro tava no muro O dia da Kombi tem churro do Chico Big ball, que boa corola Ai, tá dançando a galera aí com a galera A voz, a voz tá linda, a voz, a voz Que dia já se eu me virava vai 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 Sujou tudo aí, ia dar trabalho aqui. Eu vou trazer uma vassoura pra você. Cadê a produção? Traz aí uma vassoura pra ajudar. Vai lá, moço. Vai limpar a estrada. Isso mesmo. Isso que sujou, limpa. Você vem assistir com a gente. Vem cá, vem cá. Deixa eu cantar o número deles. Claro, ela vai assistir essa coisa maravilhosa. Veja aqui, vem cá. Siga aqui junto da gente. Vamos assistir aqui. Vou mandar um beijinho pra titia e pra vovó. Só não posso esquecer da reguinha. Vá com a torta, grãs. Moço! Buracão do poço. Calma, o negócio é de... Por favor. Agora tem mais. Flor. Depois dessa sujeira toda e essa coisa, você vai receber o voto? Dê o voto pra ele, Flor. Meu voto é não. Tchau, bicho. Tchau. Tchau, bicho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.